E aí gente, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo suave? Doutor Dedego de volta com vocês e finalmente chegou o grande dia, um dia muito importante e feliz pra mim que a gente vai terminar aí, iniciar e terminar a montagem do nosso PCzinho barato esse computador, ele tem um significado muito importante pra mim eu vou explicar pra vocês aí mais pra frente um pouquinho melhor eu vou mostrar primeiro aqui quais são as peças que a gente vai utilizar temos shorts praticamente de tudo aí das peças que a gente vai montar esse computador e aí eu vou mostrar agora aqui pra vocês o que a gente vai utilizar nessa montagem já que tá tudo aqui na mesa aqui atrás e bora pro vídeo, daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho e o vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo Cuponomia mas quem segue o canal já sabe que eu utilizo e indico Cuponomia há bastante tempo se você não sabe, o Cuponomia é uma plataforma que oferece cupons de desconto e cashback sem qualquer custo bastando apenas você se cadastrar e ativar o cashback da loja desejada antes de realizar sua compra o Cuponomia tem parceria com várias lojas do Brasil e do mundo dentre elas Amazon, AliExpress, Kabum, Dell e várias outras além de oferecer cashbacks que podem chegar em até 10% do valor da sua compra ou até mais além disso, instalando a extensão Cuponomia no seu navegador você pode consultar em tempo real os cupons disponíveis naquela loja e também ativar o seu cashback e o melhor, você pode utilizar o Cuponomia no celular, no tablet ou no computador não perca mais tempo e nem dinheiro, pois qualquer economia que você fizer certamente vai te ajudar aí para comprar o próximo periférico do seu setup então cadastre-se agora no Cuponomia através do link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo porque tanto você quanto eu ganhamos na hora 5 reais na nossa conta do Cuponomia e quando atingir o valor de 20 reais você já pode fazer o resgate para a sua conta bancária então já vai lá e se inscreve aí através do nosso link e já encaminha para todo mundo também se inscrever e nos ajudar valeu! Então tá aqui gente, as nossas peças do computador vou começar pelo gabinete para quem já acompanha o canal há mais tempo sabe que esse gabinete aqui foi o nosso primeiro gabinete antes daquele ali nosso primeiro PC a gente montou nesse gabinete é um Target, tem um nomezinho aqui mas não vai dar para ver espelhado não vai dar para ver não então esse é um Target Target mais a marca desse gabinete esse gabinete foi bem barato ele custou 220 reais na época que eu comprei comprei na Amazon, não tem mais ele para vender não encontrei mais é um gabinete muito bom vidro temperado na lateral vidro temperado na frente aqui ele suporta oito fãs três na frente uma lá atrás duas aqui embaixo e duas aqui em cima já tem vídeo dele no canal aí é um dos primeiros vídeos outra coisa que a gente vai utilizar são esses fãs aqui da T-Dagger já porque o nosso processador também é um T-Dagger e aí eu acredito que a iluminação deva ser bem parecida e aí eu resolvi utilizar também os fãs da T-Dagger no caso são três que a gente vai usar para colocar aqui na frente nesse painel frontal aqui temos aqui também o nosso kitzinho barateza da Maquiniste esse kit aqui a gente comprou no AliExpress saiu em torno de 300 reais ele já vem com processador, memória e a placa-mãe aqui nós temos o aircooler como eu já tinha comentado também tem vídeo no canal aí o SSD caiu aqui por trás nós vamos usar esse SSD aqui da Redragon que é um produto lançamento da Redragon aí ainda vai ter vídeo no canal esse aqui é de 128 GB eu vou utilizar ele apenas para instalar o sistema operacional porque eu vou utilizar um HDzinho que está aqui também de 500 GB para a gente usar como armazenamento principal para botar os jogos, essas coisas a fonte também tem vídeo no canal fontezinha de 500 watts 80 plus PFC ativo essa pastinha térmica aqui da Rise Mode que a gente já tem ela desde o começo do canal que a gente monta tudo com essa aqui é bem baratinha e legal essa pasta um cabinho sobressalente SATA eu comprei esse cabinho aqui na minha cidade mesmo são dois cabinhos SATA já vem um aqui na placa também e em resumo é isso ah, está faltando uma coisinha vou pegar aqui agora e fechando aqui o nosso PCzinho barato com chave de ouro vamos utilizar a nossa GTX 1060 de 10 GB 10 GB uma porra fechando com chave de ouro aqui nós vamos utilizar a nossa GTX 1060 de 6 GB da ASUS modelo da ASUS aqui que a gente comprou para o nosso primeiro PC também e aí temos ela guardadinha aqui é uma plaquinha muito boa vai rodar tudo aí todos os jogos da atualidade vai rodar e aí no decorrer desse vídeo pessoal vou explicar para vocês o que vocês podem fazer para montar um PC parecido com esse ainda economizando mais porque eu optei de comprar algumas peças aqui no Brasil e outras peças eu optei de pagar um pouco mais caro que eu poderia até ter comprado mais barato justamente para a gente ter uma qualidade conseguir rodar joguinhos pesados aí porque não adianta a gente também montar um PCzinho barato e só conseguir jogar GTA em 30 FPS então não quis fazer isso por exemplo a fonte eu optei por pegar uma com 80 80 plus bronze já é muito superior ao que a gente precisa para rodar isso aqui esse kit essa placa aqui eu poderia estar usando uma RX 580 que a gente encontra em promoções até por 250 reais a RX 580 a gente já encontrou mas como eu já tenho essa 1060 eu vou utilizar ela obviamente ela é um pouco superior ao RX 580 e também um pouco mais cara mas é a mesma coisa que eu estou dizendo eu estou usando porque a gente já tem mas se você tiver um RX 580 vai dar top também vai rodar os mesmos jogos que essa plaquinha aqui vai rodar esse SSD NVMe aqui M.2 a gente comprou aqui também no Brasil mas foi bem baratinho eu vou aproveitar aqui que eu já tenho aqui esse adaptador Bluetooth para a gente também ligar e testar se vai funcionar aí no computador direitinho porque aí onde eu vou entrar agora na história porque esse computador essa montagem que a gente vai fazer é tão importante para mim aí deixa eu voltar para conversar com vocês então gente voltando aqui para conversar um pouquinho se você não quer curtir esse momento de diálogo aqui e quer passar logo para a montagem eu vou deixar aí no vídeo na descrição do vídeo os momentos do vídeo para que você basta clicar no tempo que está aí e já vai lá para a parte da montagem mas é porque eu preciso contar uma historiezinha aqui o que é que acontece essas peças aqui muitas dessas peças aqui eu já comprei desde novembro de 2022 só que até então não tinha tido tanto tempo assim para parar para montar tudo direitinho fazer com calma terminou que foi passando os meses aí e não montei ainda vou montar hoje no primeiro dia de julho de 2023 então assim resumindo no ano passado eu tive um desejo uma vontade me deu uma vontade súbita de ter um computador gamer eu nunca tinha tido um computador gamer sempre trabalhei utilizando notebook e jogava no Xbox mas aí do nada eu senti uma vontade e os amigos também dizendo assim bora jogar compra um computador para jogar tal jogo tal jogo e realmente no Xbox eu me sentia muito limitado e aí eu disse tá bom botei na cabeça de querer montar um computador gamer e comecei a comprar as pecinhas devagarinho tal e tive a felicidade de realizar mais esse sonho de montar um PC gamer aí ainda no ano passado tem vídeo praticamente de tudo aí no canal todas as peças as montagens tudo que a gente fez e acontece que depois que eu montei meu computador eu tenho um filho que vai completar 18 anos agora no final do ano e aí ele gosta muito também de jogar tem um Xbox que eu dei para ele também que ele joga o Xbox dele mas aí de vez em quando quando ele viu aí a gente montando o computador da gente e tal ele disse pô pai era tão legal se eu tivesse também um dia eu vou ter um computador para jogar alguns jogos também com o senhor aí e tal então assim e isso me pegou e a partir disso eu botei na cabeça que eu ia montar um computador até dezembro que o aniversário dele é em dezembro dia 20 de dezembro e eu tinha projetado isso eu vou tentar montar um computador até o dia 20 de dezembro para dar ele de presente como presente de aniversário tanto que a maioria das peças aqui eu comecei a comprar agosto setembro, outubro mas não deu certo como eu tinha dito o que é que acontece então assim eu estou fazendo tudo isso desde o ano passado em silêncio sem comentar com ninguém para ser uma surpresa tanto é que esse vídeo aqui eu só vou poder soltar depois que eu entregar para ele o computador porque eu também quero registrar eu vou convidar ele para a gente dar um passeio sair e tal e quando eu for deixar ele em casa eu vou pedir para ele abrir uma caixa que tiver no carro para ele pegar alguma coisa que eu vou dar de presente a ele vocês vão ver acompanhar aí como é que vai ser esse desfecho aí que eu quero registrar aí como é que vai ser a surpresa dele a reação dele se ele vai gostar ou não então é mais ou menos por aí e por isso que eu fui devagarinho juntando as peças comprando uma coisinha aqui e outra ali e está aqui agora tudo completinho para a gente montar esse computador que eu quero assim como eu realizei o meu sonho realizar o sonho do meu filho de poder ter um computador gamer para que ele jogue comigo para que ele se divirta que ele faça umas lives também que ele faz as lives pelo Xbox mas obviamente não tem muita qualidade ele não tem interação com o pessoal que está assistindo então eu pensando em tudo isso eu comecei a programar comprar essas peças para que eu consiga dar de presente a ele esse computador e espero que ele fique feliz também como eu estou feliz aqui de poder realizar esse sonho meu e dele então depois de resumir esses fatos aí eu acho que já deu para vocês entenderem mais ou menos a história vou passar agora aqui colocar aqui para gravar em uma posição legal para que vocês acompanhem a montagem do computador eu vou abrir peça montar tudo direitinho para ver se ainda hoje dá certo aí da gente montar esse computador e teremos também vídeo desse computador aí fazendo testes jogando alguns jogos da atualidade para ver o desempenho que ele vai ter que é para provar para vocês pessoal que tem como montar um computadorzinho barato em torno de R$ 1.500 R$ 2.000 que você vai conseguir jogar todos os jogos da atualidade então bora para o vídeo espero que vocês gostem já vai deixando o like para não se esquecer e vamos lá então é isso gente vamos começar aqui com a nossa montagem de antemão eu recomendo sempre que você tenha uma chavezinha de fenda dessa elétrica aqui comprei no AliExpress também porque sinceramente muito boa muito resistente e ajuda bastante principalmente se você mexe com essa parte de gosta entusiasta de estar montando desmontando o PC e também para outras outras utilizações aí em casa e você mexer com algum parafuso que não seja nada pesado demais parafusinho pequeno recomendo demais tem shorts no canal mas eu vou fazer um vídeo depois completo sobre essa chave de fenda elétrica então vamos organizar aqui para a gente começar a montagem vou colocar tudo no cantinho aqui eu não achei outra forma a não ser colocar para filmar de cima para baixo para a gente ter uma visão mais ampla mais completa aqui do que a gente está fazendo então espero que fique bom aí nunca gravei um vídeo dessa forma espero que fique agradável vocês gostem vamos colocar todas as peças aqui no cantinho então vamos começar aqui com a nossa nosso kit da Maquiniste placa-mãe processador e memória lembrando que todas essas peças aqui já tem vídeos dedicados no nosso canal se eu tiver a fim de assistir para conhecer melhor o canal e o conteúdo que a gente tem ou informações sobre qualquer um desses itens aqui desses produtos pode ir aí procurar você vai encontrar bem aqui temos o espelhinho da nossa placa-mãe que não pode esquecer que muita gente inclusive eu da primeira vez que fui montar esqueci de colocar o espelho depois tive que retirar a placa para colocar o espelhinho de novo nós temos aqui a nossa placa-mãe recomendo que você ou faça a sua montagem em cima da caixa da placa ou nesse caso como ele tem esse isoporzinho aqui de proteção eu vou fazer a montagem aqui em cima mesmo para evitar algum dano algum prejuízo aí na sua placa-mãe então vamos lá eu já coloquei a pilhinha que é a primeira coisa que você tem que observar que essas placas compradas do AliExpress elas não vêm com essa pilha eu já coloquei a pilha eu tenho eu comprei na Amazon cartelinha com 5 pilhas recomendo que você compre também que é muito baratinho processador já veio instalado eu não tirei não mexi vou deixar da forma que está eu vou apenas passar uma pastinha térmica já vamos aqui colocar o nosso NVMe vamos colocar o nosso air cooler e aqui está a pastinha térmica deixa eu ver se eu encontro a espatulazinha que eu uso para passar a pasta térmica eu não gosto de colocar vou colocar aquela gotinha não gosto de passar espalhando mesmo rebocar nosso processador com a pasta térmica essa outra pastinha térmica é que veio com o gabinete quando eu comprei já veio com essa pastinha térmica geralmente quando você compra um air cooler também já vem com pasta térmica então sempre vai vir uma pastinha térmica mas eu recomendo sempre que você compre uma da sua confiança que seja uma marquinha boa como essa Raiz Mooder que eu recomendo então eu vou começar colocando o nosso NVMe no local para isso vou utilizar a nossa chave de fenda elétrica ou parafusadeira elétrica interessante essa pecinha que serve para magnetizar ou desmagnetizar as ponteiras da chave de fenda elétrica bem útil isso aí aqui está o kit que a gente vai utilizar que já tem todas as ponteiras necessárias então vamos lá está lacradinho aqui ainda nem abri esse NVMe da Redragon adesivo aqui do lado a gente tira ele e aqui como vocês podem ver Redragon Ember uma coisa que eu achei estranho é que não veio o parafusinho de fixação na nossa placa já tem um mas geralmente os NVMe que eu já comprei sempre vem com parafuso estranho mas tudo bem então para fazer essa instalação você observa que o NVMe ele tem um dentinho aqui outra coisa se você comprar ele tiver dois dentinhos não é NVMe M.2 ele é SATA M.2 então a velocidade dele vai ser bem menor vamos aqui pegar a chavinha padrão que a gente geralmente usa padrão dos parafusos de computador magnetizar aqui a ponta da nossa chavinha porque aí quando ela tocar no parafuso ela já atrai esse parafuso fica grudadinho na chave soltou a pecinha completa essa pecinha fica na placa mãe e você tem que colocar ai rapaz está amarrada aqui soltou observe gente que quando você for colocar no seu computador você vai precisar dessa pecinha aqui porque se você colocar aqui direto e tentar empurrar para fixar na placa você vai empenar o seu NVMe porque fica muito baixo está vendo então observe isso quando você for fazer a sua instalação se esse suportezinho aqui está no local e ele é variável de acordo com o tamanho do seu NVMe deixa eu tirar essas memórias que está atrapalhando um pouquinho vou colocar aqui o suportezinho aqui do parafuso placa mãe esses parafusos essas pecinhas aqui não precisa você apertar até estourar tudo não qualquer apertozinho que você der já é suficiente e ai gente você vem colocar aqui sempre ele vai entrar na diagonal observem que você coloca ele sempre na diagonal não tentem colocar ele reto porque vai dar trabalho para colocar ele é feito para entrar assim na diagonal você coloca aqui encaixou e ai o suportezinho já estando no lugar você só vem baixa e crava ele aqui com o seu parafusinho nada de aperto muito forte veja que quando eu estou apertando eu deixo a chave bem folgadinha na mão ao ponto de quando ela travar um pouquinho ela já girar na minha mão não sei se vocês vão perceber mas vejam ai como é que ela fica ela já roda na minha mão eu não seguro com muita força para evitar de estourar aqui a parte do parafuso então NVMe instalado agora a gente vai instalar o nosso aircooler que também tem vídeo no canal muito importante é importante vocês observarem que quando você comprar um aircooler novo ele tem esse adesivo de proteção você tem que tirar porque se você colocar a pasta térmica ele não vai fazer a dissipação transferir o calor da forma correta lembre sempre de tirar esse adesivo aqui do seu aircooler ou do watercooler que também acompanha esse adesivo no watercooler eu vou aqui ver como é a fixação está dessa forma no computador a placa vai ficar dessa forma então a gente tem que ver como é que está as presilhas aqui para que o watercooler fique bem colocado da forma correta que a gente quer ver ele no gabinete e aqui eu já estou vendo que ele está corretamente as presilhas estão corretas aqui vai ficar dessa forma mesmo então já podemos instalar aqui esse danado então assim outra coisa verifique sempre se está bem fixo aqui os parafusinhos aqui no verso da sua placa mãe para que quando você coloca o aircooler ele não via os parafusos desse estiver folgadinho ele cair então verifique se está tudo aqui a presilha direitinho se o parafuso passou corretamente para você não colocar e depois o seu aircooler cair então aqui eu já fiz o vídeo mostrando como é que funciona a gente tem aqui nessa placa nós temos aqui esse conector de 4 pinos aqui que ele você pode ligar um aircooler de 4 pinos ou na falta de um aircooler de 4 pinos como é o nosso caso que é de 3 pinos ele encaixa perfeitamente nesse ladinho de 3 pinos aqui assim como se você quiser conectar ele desse lado aqui é um outro conector também 12 volts com 3 pinos que você pode conectar o seu aircooler tanto do lado de cá gente como eu vou mostrar aqui você pode conectar aqui tá vendo que encaixa perfeitamente ou do lado de cá como eu vou fazer aqui de fato pronto tudo conectado direitinho não tem perigo porque a travinha só encaixa de uma forma não tem como encaixar errado eu vou retirar esse adesivo aqui para deixar para deixar a coisa mais clean esse selinho da Tidegger aqui a gente já sabe que esse aircooler é de 12 volts então não tem necessidade da gente deixar esse adesivo aqui vamos tirar esse danado e vamos aqui passar uma pastinha térmica a gente fixar logo o nosso aircooler deixar tudo prontinho aí e dar sequência na instalação e montagem desse PC lindo aqui que vai ficar uma coisa linda e que espero que meu filho goste muito eu faço assim eu boto pequenas gotículas ao redor da placa nos cantinhos e boto uma gotinha maior no meio e agora eu venho aqui dando uma rebocada aqui não gosto de deixar partes sem estar completamente cobertas tá vendo já coloquei pouco então vou colocar mais pasta térmica essa espatula que eu estou usando aqui é uma vergonha toda empenada a pasta está todinha aqui na espátula na verdade não é espátula isso é um espelho esse é um espelho do gabinete que eu tirei ali sei que vai chegar muita gente para dizer não precisa fazer isso era só botar uma gotinha que dá no mesmo mas gente cada um tem seu jeito de fazer eu gosto de fazer assim e principalmente uma coisa a gente está utilizando aqui um air cooler pequeno eu já fiz os testes quer dizer eu já li muito sobre ele aqui em algumas informações e vi que ele leva tranquilamente alguns processadores até maiores eu vi gente testando ele até com 5600 um Ryzen 5600 e ele segurou tranquilamente mas assim quanto maior tiver essa área aqui do processador com pasta térmica para manter uma condutividade boa uma transferência de condutividade boa de calor para fazer essa dissipação melhor porque a gente força menos esse nosso herculezinho né terminamos a aplicação pelo menos para mim já está em ordem outra coisa que eu não vou fazer isso trocar a pasta térmica da placa de vídeo porque eu já fiz no tempo que eu usava ela assim que a gente comprou ela eu desmontei troquei a placa a pasta térmica porque a gente comprou ela usada no aliexpress então agora vem a parte aqui de colocar deixa eu ver como é que eu posso fazer para esconder esse fiozinho aqui é um fio um pouquinho até grande desnecessário esse fio desse tamanho mas não tem problema vou conectar aqui depois na organização dos cabos a gente vê como é que fica aí quando você vai colocar você já mira direitinho para o seu air cooler encaixar aqui bem direitinho para não ficar espalhando a sua pastinha térmica e aí você vem um lado já era para ter colocado aqui peraí deixa eu colocar primeiro você coloca aí de um lado nossa senhora já grudou aqui calma comecei errado aqui primeiro você coloca de um lado aí vem aqui encosta o seu air cooler no processador e aí você vem e trava do outro eu não gosto muito desse dessa trava dos air cooler porque a gente faz uma força muito grande e eu tenho medo danado de danificar mas aí já está tudo ok fixado direitinho dá para ver aqui que a pasta térmica já está dando uma espalhadinha aqui sobre o processador ficou bem bem ok então nosso processador nosso air cooler aqui já está bem instalado depois eu vejo essa parte da afiação não gosto desses fios assim aparentes fica feio que é danado sempre deixar assim escondidinho escondidinho é melhor pronto resolvido bem temos aqui o nosso nvme instalado temos aqui o air cooler instalado eu vou devolver as memórias aqui devolver as memórias que a gente tirou para facilitar a instalação espero que não fique topando aqui no air cooler as memórias quando você for colocar pessoal você sempre faça assim você coloca ela observe o dentinho que tem aqui tem sempre um dentinho aqui na placa e na memória e quando você colocar coloque ela inteira as duas e pressiona simultaneamente os dois lados até fazer essa trava sozinha cuidado para não balançar a mão aí na hora de fazer essa pressão para não acontecer de você quebrar o soquete da sua memória então sempre apoie a mão direitinho aí travou viu que está travadinho tudo ok beleza já estamos aqui com a nossa placa montadinha temos aqui a pilha também a bateria tá ligado já está no local aí e o que é que mais que a gente tem mais aqui eu vou fazer alguns testes eu não queria montar direto no gabinete mas eu vou montar já direto no gabinete porque da outra vez eu montei o meu primeiro computador direto no gabinete e agora já sei como é que funciona mais ou menos as coisas eu vou ter tantos erros como eu cometi da primeira vez então deixa eu arranjar um espaço aqui meu coração do computador tá montado vou deixar ele aqui de lado pra gente colocar a fonte no gabinete o espelho a fonte sem pressa pra gente não esquecer de nada e ter que desmontar de novo aí o pessoal vai falar o vidro tá sujo tá gente o vidro tá sujo porque o gabinete tava guardado ali há mais de seis meses a gente não vai ficar limpando uma coisa que a gente não tá utilizando depois da montagem agora eu vou dar uma limpada geral deixar ele todo brilhante quando a gente for entregar o presente tá tudo bonitinho como a gente gostaria de receber deixa eu tirar esse vidro guardar aqui com cuidado tá aí o gabinete por dentro o que a gente precisa fazer aqui primeiro é verificar se essas bases aqui estão no local correto onde também tem ali as furações da placa mãe então bora dar uma olhadinha primeiro aqui vamos ver se a furação já encaixa eu acredito que sim porque a minha outra placa também era zion e a furação já tá modelo zion aqui pelo que eu tô vendo a furação tá tudo ok aqui a placa já tá tudo no lugar certo temos um aqui outro ali dois aqui esse aqui é que tá ficando solto mas o da placa mãe o da placa de vídeo aqui também tá nos dois lados que é importante verificar se os dois parafusos aqui da placa de vídeo estão fixadas no gabinete gente pra ela não ficar mexendo quando você for colocar e tirar a placa de vídeo sua placa mãe fica mexendo e tem um risco danado aí até de danificar então tá tudo ok eu vou fazer o seguinte eu vou só tirar esse parafuso e botar pra cá pra que eu consiga prender aqui também esse último aqui da placa mãe aí você vem com a mão aqui mesmo consegue soltar já soltei aqui vamos colocar esse danado aqui foi dar uma conferida todos os parafusos da base já estão apertados e agora a gente vem com a placa mãe novamente lembra do espelho cadê o danado do espelho tá aqui deixa eu colocar esse espelho primeiro cuidado para não se cortar quando for colocar os espelhos esse espelho é amolado que é danado viu e tem que fazer uma forcinha para esse danado aqui encaixar eita danado muito cuidado quando for colocar o espelho para você não se cortar porque o danado é uma força a gente tem que fazer muita força para ele encaixar e ele é bem amolado esse espelhinho aqui corte aqui não vai ser muito legal não viu então vamos lá tudo encaixou perfeitamente pode ver que os parafusos já se encaixaram aí agora vamos aqui na minha caixinha de parafusos que eu recomendo que vocês também guardem assim porque quando você precisar você tem tudo aí os parafusos tudo direitinho aqui eu já tenho então por isso que é bom sempre você guardar os parafusos aí porque um dia você precisa né gente tem gente que vai dizer não coloca os parafusos todos porque se você precisar tirar vai ter trabalho sim vai ter trabalho mas por isso que eu fiz errado que passei batido o que vocês fariam diferente na hora de instalar o pc de vocês aí como é que vocês fizeram a instalação de vocês aproveitando esse vídeo aí para gente trocando ideia conversando aí também e assim a gente vai conhecendo mais cada um de vocês eu acho que essa placa não tem nenhum parafuso aqui pelo meio não tenho visto aqui mas a outra pinha placa não tem está tudo fixado aqui vamos agora colocar acho que eu vou colocar logo os fãs aqui facilitar um pouquinho nosso trabalho não sei se todo mundo sabe ou não mas eu vou explicar quando tem esses gabinetes aqui que você quer tirar a frente geralmente os um led com a marca aqui na frente o target escrito é uma caixinha com led que eu desliguei porque não curti não achei legal estava conflitando aí com os leds dos fãs então bora usar aqui não fiz vídeo no canal ainda desses fãs não fiz os vídeos desses fãs aqui mas eles são aqui um conector molex e esse conector de três pinos que eu vou funcionar aqui tranquilidade coisa boa geral aí vai ficar legal então como nós temos o hercule tidega eu optei também pelos fãs da tidega e vamos fazer a instalação dos fãs na primeira vez que eu montei os computadores o pessoal disse eu estava iniciando ainda essa questão de computador não sabia pessoal não é por dentro é por dentro bota por dentro na verdade gente esse gabinete aqui não sei vários gabinetes são diferentes esse gabinete aqui depois eu testei e consegui colocar pela frente ficou muito bonito porque o fã ficou muito mais aparente a iluminação do fã então verifique aí se tem espaço suficiente para você colocar ou por dentro também na frente aqui porque se você conseguir colocar nessa parte da frente aqui que alguns geralmente cabe porque o pessoal coloca o watercooler bota o radiador e os fãs do outro lado na frente aqui fica mais bonito fica mais aparente aparece mais ali no painel frontal do seu gabinete deixa eu ver se veio os parafusos não acredito que os fãs vieram sem parafuso não é sério isso eu acho que isso não é sério não o Tidegger Tidegger deixa eu ver não aqui tem os parafusos aqui ué não entendi será que caiu aqui eu não vi na hora que eu abri para mostrar para vocês ali começo do vídeo rapaz eu acho que caiu e eu não vi aí reclamada Tidegger aqui galera muita gente não conhece essa marca Tidegger é uma marca americana se eu não me engano e lá fora ela vende uns produtos assim galera compra o produto dela tem uns produtos que não chegam no Brasil mas tem produto de formação não tenho nenhuma parceria nenhum acordo com a Tidegger não mas os produtos assim eu gosto de alguns produtos da Tidegger deixa eu só dar uma olhadinha eu vou colocar na parte de fora mesmo para colocar na parte de fora você tem que parafusar por dentro dá um pouquinho de trabalho dá mas é o que eu vou fazer outra coisa um detalhe importante para vocês eu não sei como é iluminação desses fãs e o que é que eu vou fazer quando eu for colocar aqui na frente eu vou respeitar exatamente o mesmo lado o mesmo local que o fio tiver saindo de um eu vou colocar o outro da mesma forma deixa eu ver se eu conseguir explicar para vocês porque tá vendo porque eu poderia por exemplo colocar esse assim como vai o fã vai girar não vai fazer diferença esse aqui eu colocar para cima assim então o verde tá aqui em cima o amarelo aqui o vermelho aqui embaixo se você fizer dessa forma quando você ligar todas as iluminações estarão da mesma forma todos os leds as cores estão do mesmo lugar e se eu colocar por exemplo assim e ele tiver um amarelo em cima aqui o amarelo vai ficar aqui aqui não aqui estão entendendo mais ou menos então procurem sempre colocar na mesma posição para que você não tenha trabalho depois caso a iluminação seja diferente tal se ele for uma coisa girando tal iluminação móvel então vai fazer diferença flexível se for fixo aí é complicado porque aqui não temos controladora né é uma dica que eu quero dizer para vocês aí então vocês vejam como é que vocês vão colocar no meu caso aqui eu vou fazer o seguinte eu vou colocar sempre para baixo o fio para baixo colocar dessa posição aqui e o fio sempre para baixo então bora lá novamente aqui o fio para baixo pessoal uma coisa que eu não tinha pensado e pensei agora a gente precisa também de um fã obviamente para ser o exaustor do ar quente do gabinete nós temos dois ali puxando para dentro e eu preciso colocar um aqui jogando para fora então eu vou depois comprar mais um fã desse aqui para fechar os três na frente ali mas esse aqui eu vou aproveitar e colocar na parte de trás para usar como exaustor porque não adianta só jogar o ar frio para dentro se você não tem nenhum fã jogando o ar quente de dentro para fora tinha esquecido desse detalhe comprei só três fãs mas depois eu peço mais um para fazer a instalação correta e da mesma forma vou respeitar a posição do cabo esses aqui os cabos estão para baixo vou respeitar da mesma forma a posição do cabo colocar o cabo para baixo e fazer a fixação dele aqui outra informação interessante que eu quero mostrar para vocês praticamente todos os fãs quando você for instalar ele que entra aqui o fluxo de ar está mostrando que é aqui esse é o lado que entra e aqui é lado da rotação da hélice então observem isso aqui para vocês não fazerem a instalação errada depois ter que trocando se o ar entra aqui obviamente ele joga para fora na parte de trás dessa forma que a gente vai fazer a instalação detalhe desse já do nosso gabinete quando vocês forem fazer instalação deixa as coisas clean aqui dentro sem muito cabo aparente não deixa aqueles SSD que vocês botam aqui para ficar aparecendo com adesivo preto branco azul verde aquilo é feio deixa clean se você quer deixar alguma coisa aparente deixa aqui o aircooler deixa os fãs você deixar aquela fiação feia tudo não deixe não faça isso quanto mais você esconder peças do seu gabinete cabos do seu gabinete mais clean ele vai ficar agora deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui bem eu vou dar um aperto agora vou procurar mais uns dois parafusos para colocar aqui nos fãs da frente certamente eu tenho já achei como é a primeira vez que a gente está parafusando os fãs aqui a porque o parafuso ele ainda não tem a rosca feita então você tem que vir aqui e fazer com uma chavezinha que aguente mais pancada aí a gente vai utilizar essa aqui o kit de chave que a gente tem e bora dar um aperto aqui nas fãs nos fãs nos fãs e nas fãs tudo faz me diz uma coisa se estão assistindo o vídeo até agora ainda não deixaram o like nem se inscrever no canal gente se inscreve aí para não perder os outros vídeos que a gente também está para postar aí né inclusive eu recomendo que se você vai colocar os parafusos nesse fã coloque fora do gabinete já coloca os parafusos fora para você abrir a rosca do seu fã porque aqui como está ruim que é a primeira não tem muita posição para fazer isso e aí tá gente os fãs tudo instalado direitinho esses fios a gente vê depois quando for fazer a ligação até agora tudo tranquilo dentro do computador eu vou só dar uma olhadinha na câmera que